Fute Rio. Ao longo de toda a ouvinte, o que que eles gostariam de saber? Com certeza, o prazer é nosso, Pedro Abadio, muito obrigado pelo comparecimento aqui aos estúdios da Transamérica e sempre esclarecendo os regulamentos. Vinte minutos de entrevista com os temas alternados entre perguntas de âmbito geral e perguntas de âmbito específico. Vamos conversar, começar pelos temas gerais. Pedro Abadio, pode sortear, por favor, o primeiro tema. Vamos ver o primeiro tema aqui na Transamérica, o seguinte dívida fiscal. Sobre dívida fiscal, a pergunta é a seguinte, segundo levantamento feito pela revista Época no final de dois mil e quinze e em matéria exibida pelo canal Sport TV, a dívida fiscal do Fluminense até ao fim do ano passado estava em cerca de duzentos e trinta e sete milhões de reais, trezentos e cinquenta milhões é o valor da dívida total. Como reverter essa situação a curto, médio e a longo prazo, Pedro Abadio? Bruno, esses últimos seis anos nós fizemos um trabalho muito sério de equacionamento dessas dívidas fiscais, das dívidas trabalhistas e das dívidas cíveis também. Hoje em dia o Fluminense tem uma situação financeira mais planejada, nosso fluxo de caixa é mais previsível e nós aderimos ao Profute, ao Refis e com isso nós tivemos descontos muito grandes nessas dívidas. Assim, sendo hoje o Fluminense conseguiu obter suas certidões negativas de débito, né? O que permite que nós obtenhamos recursos incentivados eh pra prática do esporte olímpico, pra reforma eh dos equipamentos dos diversos esportes dentro do clube e que são instrumentos que a gente vai poder usar eh também pro clube e até mesmo pra Xerém. Então o nosso plano pra reduzir essa dívida é fazer um futebol melhor, mais equilibrado, que ganhe títulos e que seja também econômico nos gastos de forma que a gente consiga economizando e investindo no time sempre sobrar alguma coisa pra gente poder diminuir a nossa dívida. Então nosso planejamento é esse, além de obter novas receitas, melhorar nossos contratos eh voltar a ter um patrocínio máster na camisa de forma que sempre a gente consiga uma sobra de caixa pra ir reduzindo as nossas dívidas que faz com que nós possamos investir nos anos seguintes cada vez mais no futebol. Como o senhor é um candidato da situação apoiado pelo presidente atual do Fluminense, Peter Simpson, a pergunta que eu faço é a seguinte, ao longo dessa gestão do Peter, o senhor observa que essa questão da dívida também foi abordada, a Fluminense conseguiu reduzir essa dívida e qual o clube que o senhor pode pegar em termos com essas dívidas fiscais, termos financeiros, como é que o senhor pode assumir o Fluminense a partir do próximo ano? Bruno, quando nós assumimos o Fluminense, o Fluminense era o clube do Brasil junto com o Botafogo, tinha a maior dívida total. Hoje, nesse ranking, embora não seja a melhor posição pro Fluminense, nós estamos em sétimo. O perfil da nossa dívida hoje é completamente diferente do que era, antes era uma dívida de muito curto prazo, hoje o perfil dela é bastante alongado, o que faz com que a gente tenha uma folga maior pra planejar os pagamentos. Então eu posso te dizer que o trabalho foi feito de uma forma muito eficiente, eu participei disso, desse trabalho junto com o presidente Peter e hoje o clube que o próximo presidente vai assumir é um clube muito mais sujeito a planejamento de gastos e de investimentos do que era em 2011 quando nós assumimos. A realidade do clube hoje é completamente diferente, nós temos zero de adiantamento de cota de televisão, é uma situação talvez quase que inédita na Série A do Campeonato Brasileiro e eu tenho certeza que o próximo presidente pega o clube em uma situação bem mais confortável do que na época que nós assumimos. candidato Pedro Abade com a gente aqui no som do Arena Transamérica respondeu a primeira pergunta e agora é uma pergunta específica, feita somente para o Pedro, produzida pelo repórter que cobre o dia a dia do Fluminense, o Marcos Coelho. Qual é a pergunta, Marcos? É uma pergunta do assunto da Receita Federal, que você, Pedro Abade, além desse cargo de presidente do Conselho Fiscal atualmente no Fluminense, também tem essa questão do cargo na Receita Federal, um cargo público e há muitos questionamentos nas laranjeiras sobre a possibilidade, por exemplo, da assinatura de contratos, já como você no cenário de presidente do Fluminense, um contrato de concessão de terreno ou um contrato junto à Caixa Econômica Federal, mas algo que teoricamente não seria possível com você tendo esse cargo na Receita Federal. De fato, como isso atrapalha ou pode atrapalhar você tendo esse cargo, qual é o plano, se vai ter alguém para assinar, para negociar, como funciona esse fato de você ter esse cargo na Receita Federal e ter o interesse em presidir o Fluminense, sabendo que vai ter negociações, você, Pedro Abade, com essas estatais? Marcos, antes de colocar o meu nome à disposição dos sócios, eu fiz uma consulta junto ao meu órgão, a Receita Federal, para ver se havia algum conflito de interesse entre a minha profissão pública e a presidência do clube. A resposta foi muito boa no sentido de que não havia conflito de interesse, mas ao mesmo tempo havia uma ressalva, que era a representação do clube perante o poder público. Ao mesmo tempo que o parecer coloca essa ressalva, ele já dá a solução. Bastava eu delegar essa representação a uma terceira pessoa, que pode ser o meu vice-presidente geral, que também é eleito junto comigo. Então, na verdade, eu posso participar de toda a elaboração da estratégia de relacionamento, apenas não estaria presente naquele momento, na reunião, ou não vou colocar uma assinatura num papel. Mas na verdade, todo o pensamento acerca da estratégia de como o Fluminense vai se conduzir nesse processo, é feita por mim também. Apenas momentaneamente, na hora de sentar a mesa, não serei eu. Uma outra coisa que as pessoas também costumam perguntar é acerca da minha carga horária de trabalho. O trabalho que eu vou passar a exercer na Receita Federal a partir de dezembro é um trabalho totalmente orientado por metas, de forma que eu não cumpro horário, não cumpro expediente, eu recebo um número X de auditorias a serem feitas e no final do ano eu tenho que ter terminado todas essas auditorias. Eu particularmente tenho 21 anos fazendo isso, sei exatamente o tempo que isso me toma e posso assegurar ao tricolor que isso não me atrapalha em absolutamente nada na condução do clube. Na verdade, todo o risco dessa situação recai sobre a minha pessoa, sobre a possibilidade de eu perder o meu emprego. Nada do que eu faça na condição de presidente do clube e de auditor fiscal traz algum tipo de prejuízo ao clube. O prejuízo é todo meu e eu, muito pelo contrário, sou obrigado a zelar pelo Profute, pelas regras de transparência, de correção na condução do clube, sob pena de perder o meu emprego, que hoje é o meu maior patrimônio material, que garante o meu sustento e que, inclusive, eu me aposento com esse salário. Então, eu deixo muito claro aqui que o fato de eu ser o presidente do clube não traz qualquer tipo de prejuízo a nenhum aspecto da condução do clube e que a única ressalva que há na minha participação como presidente é essa representação perante o poder público. Candidato à presidência do Fluminense aqui no Arena Transamérica, entrevista exclusiva, Pedro Abade. Agora, uma pergunta, novamente, de âmbito geral. O tema é o seguinte. Centro de treinamentos. Centro de treinamentos, ok. O tema é o centro de treinamentos e a pergunta é essa. Obras em andamento extremativa de nove milhões de reais injetados, segundo o Pedro Antônio, para viabilizar a conclusão do centro de treinamentos. Já há garantia para a conclusão das obras e a dívida do clube com o Pedro Antônio, financiador do projeto? Bruno, o centro de treinamento é uma obra espetacular. O Pedro Antônio é um empreendedor que eu particularmente nunca vi nada nem parecido. Levou a obra no peito, foi... Ela avançou muito mais do que estava previsto de avançar até o dia de hoje e ele sempre adiantou recursos ao clube e nunca cobrou juros nenhum. Existe realmente um valor a ser repassado para ele e existe um outro valor para que se faça a finalização da obra. Eu já conversei com ele, já sei os valores exatamente, e a gente vai procurar uma estratégia de financiamento direto, sem precisar usar de novo os recursos dele. E o pagamento desse valor que está em aberto aí é uma tratativa que o presidente vem tendo diretamente com o Pedro Antônio e aí eu não sei te dizer exatamente como eles estão resolvendo. Mas o que eu posso te dizer é que se os recursos que são necessários para a finalização, a gente vai buscar um financiamento a longo prazo, de forma que a gente não precise sacrificar o dinheiro pessoal do Pedro Antônio e que seja uma forma que caiba no fluxo de caixa do Fluminense com alguma folga. E a questão da conclusão das obras? Ah, certamente o que falta hoje são as questões relativas à hotelaria, que são os quartos onde os atletas descansam ou eventualmente passam uma noite e a área corporativa, de auditórios, enfim. Essa área certamente ela leva tempo relativamente pequeno em comparação ao resto da obra e eu tenho certeza que até o final de 2017 a gente consegue finalizar ele. Marcos Coelho ainda tem uma pergunta dentro desse tema, diga Marcos. É, na verdade tenho até uma colocação para fazer, queria uma opinião sua, alguma declaração, é que em 2012, quando o Fluminense obteve esse terreno, na época o candidato Celso Barros era o principal investidor do Fluminense, presidindo a Unimed, que era patrocinador e na época o Peter Simpsen, presidente, até manifestou a possibilidade do CT receber o nome do Celso Barros. No último sábado, vimos em um evento, inclusive com a sua presença, o Peter Simpsen alegando que a partir de agora o nome do centro de treinamentos é Pedro Antônio. Então, queria justamente que você opinasse um pouco sobre isso, essa mudança de opinião, pelo menos de visão, tendo em vista que o Peter Simpsen tem o seu apoio, dá o apoio à sua gestão, como você enxergou essa ação, tendo em vista que o Celso Barros que antes era cogitado pra dar nome ao CT, hoje é um concorrente, a presidência do clube. Marcos, eu acho que é muito comum a gente fazer às vezes homenagens às pessoas que já se foram e às vezes a gente esquece de quem tá vivo. Eu acho que na época que o presidente, o presidente pode falar melhor do que eu, mas eu acredito que na época o centro de treinamento ainda não era uma realidade, a gente não tinha ideia de como o projeto se desenvolveria e o presidente Peter pensou em elogiar um tricolor que de fato ajudou muito o Fluminense num momento difícil, que foi o Celso Barros. No entanto, quando a obra efetivamente começou e a gente começou a perceber a dificuldade da obra e a forma como que ela foi levada à frente, nós percebemos que só uma pessoa com a efetividade, com a capacidade de empreendedorismo do Pedro Antônio seria capaz de levar a obra de uma forma tão rápida e tão eficiente. E eu posso assegurar a você que a forma inclusive do financiamento como foi feita, o Fluminense não seria capaz de por si só, naquele momento, tocar. Então eu acho que é extremamente justa a homenagem. Eu já havia anteriormente expressado a minha opinião de que o centro de treinamento mereceria receber o nome dele e fico feliz que o presidente Peter tenha feito isso ainda antes de terminar essa gestão, nomeando essa obra espetacular com o nome da pessoa que fez isso tudo acontecer de uma forma realmente muito rápida, com economia de custos inacreditável e inclusive emprestando dinheiro ao clube sem receber juros por isso. Então eu concordo totalmente com a atitude do presidente, bati palmas na reunião do conselho pra ela, sou totalmente de acordo com ela. Candidato Pedro Abade, candidato à presidência do Fluminense aqui com a gente no Arena Transamérica. Hora da pergunta do eleitor tricolor, do ouvinte tricolor ao candidato Pedro Abade, pelo WhatsApp nove 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 zero três cento e um três. Fala tricolor. Boa tarde a todos da Transamérica que é o Jefferson aqui fala, tricolor, gostaria de fazer uma pergunta pro candidato Abade, né? O que ele tem de proposta para melhorar o sócio futebol, tendo em vista que muitos estão reclamando da operacionalidade do sistema e também, tá? Eh o preço de ingressos também que realmente estão fora dos padrões. Tem uma boa tarde a todos aí, tudo de boa. O Jefferson fez a pergunta, Pedro Abade. Jefferson, obrigado pela tua pergunta. Eh o sócio futebol realmente merece uma atenção maior. Eu não diria que o sócio futebol é um plano ruim. Eu diria que o sócio futebol tem muitas vantagens que o sócio ainda não conhece e muitas vezes a gente liga as vantagens de um programa de sócio futebol com o ingresso de jogo, né? O plano do Fluminense tem muitas vantagens que o sócio não conhece como descontos na aquisição de produtos no supermercado, estabelecimentos de ensino que muitas vezes acabam até compensando a mensalidade independente se a pessoa vai ao jogo ou não e até mesmo se ela é tricolor ou não. Então acho que cabe a gente muito eh aumentar essa rede de benefícios e fazer com que o torcedor, o tricolor ou o sócio que ainda que não seja tricolor, que ele conheça essas vantagens e passe a valorizar o plano por isso. Eh independente disso, o o Jefferson perguntou sobre a questão do ingresso, eh do preço do ingresso, a gente tem que pensar também nas vantagens que existem para o sócio, pro torcedor se tornar o sócio tricolor, sócio torcedor. A partir do momento que o preço fica baixo demais, deixa de ser vantajoso a pessoa se associar. Então existe um equilíbrio instável aí entre preço de ingresso e sócio torcedor que tem que ser pensado jogo a jogo. Naturalmente nem sempre se consegue fazer uma precificação boa pra um ou outro evento, mas eh isso é uma coisa que a gente pretende efetivamente eh implementar mais ciência eh nessa valoração de preço. Então o Jefferson pode ter certeza que a gente vai assumir o o clube, nós vamos aumentar a capacidade do do departamento de marca de trabalhar o sócio futebol e a gente vai colocar novos benefícios e vamos fazer um estudo mais eh mais preciso da forma de colocar o preço dos ingressos em contraposição ao sócio torcedor. Candidato Pedro Abade com a gente aqui no Arena Transamérica agora mais uma pergunta de ordem geral. Vamos ver o tema sorteado pelo candidato. O tema é o seguinte. Vamos ver. Maracanã. A pergunta sobre Maracanã é essa. A nova licitação do estádio tem de acontecer. Se eleito o Fluminense vai entrar no páreo sozinho ou com outro clube, por exemplo, com o Flamengo. Candidato. Olha Bruno, é sobre a a nova licitação a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Existe inclusive a possibilidade de uma outra empresa assumir a operação que vinha sendo feita pela consórcio Maracanã. O que eu posso dizer que pelo que o presidente PT me fala que existem conversas, existem negociações e nós temos um contrato em vigor que nos permite jogar por mais trinta e dois anos no Maracanã. E o que vem sendo trabalhado é no sentido da gente conseguir manter o contrato da forma que ele é ou com alterações mínimas de ajuste porque hoje em dia toda a licitação do Maracanã foi muito mudada por conta dos equipamentos que não foram entregues a a concessionária e aí pode ser que necessário pode ser necessário que um outro ajuste se faça nesse contrato para manter um equilíbrio econômico. Mas o que eu posso te dizer é que os interesses do Fluminense estão sendo defendidos nesse contrato. A equipe que está à frente disso é muito boa, muito competente. Nós já conversamos com o Flamengo, nós já conversamos com a concessionária, nós já conversamos com o governo do estado e que eu posso dizer que hoje o Fluminense tem interesse de jogar no Maracanã porque nem todos os jogos podem ser jogados em Edson Passos e o Fluminense tem uma torcida grande e como a gente espera que o time tenha sempre bom desempenho o que traz público, né? Nós precisamos de um estádio de maior porte para jogar. Então é nosso interesse continuar no Maracanã e eu tenho certeza que a gente vai tocar essa negociação seja com o Flamengo, seja com outra operadora de forma que o Fluminense jogue e tem o seu contrato válido durante esse período. É só fazendo uma colocação sobre essa pergunta Abadi, você mencionou o estádio Gilite Coutinho, é o planejamento do Fluminense caso sua gestão seja escolhida iniciar dois mil e dezessete jogando lá em Mesquita como um campo para receber jogos de menor porte ou de fato já começa dois mil e dezessete com outro plano? Marcos, dentro de uma ótica econômica e financeira a gente sabe que no campeonato estadual nós temos às vezes, aliás na grande maioria das vezes jogos contra os times de menor investimento que eles são de pouco apelo do público. Então a gente tem número de torcedores menores o que encarece muito a operação do Maracanã. Gilite Coutinho deu liga com a torcida, o clube melhorou muito seu desempenho esportivo quando começou a jogar em Edson Passos e nós gostamos bastante da operação. Então a interação com o torcedor da Baixada de Nova Iguaçu, Caxias, Mesquita, Nilópolis foi muito boa, aproximou um torcedor que às vezes tem mais dificuldade de acompanhar o time e eu diria que sim, que a gente tem realmente a intenção de mandar mais jogos lá dentro da capacidade do que o estádio permite, né? E eventualmente até pensando em alguma outra melhoria pra aumentar um pouco a capacidade pra abranger um pouco mais de jogos. Pra finalizar então mais uma pergunta específica. É a restante. É a restante. Justamente. Isso porque já posso até antecipar uma pergunta relacionada ao presidente Peter Simpson, Abad, isso porque nesta sexta-feira, Lauro Jardim, que é o colunista do jornal Globo, tornou o público um e-mail em que você, Pedro Abad, teria mencionado o presidente Peter Simpson da seguinte forma, abrindo aspas, ele mente, é difícil engolir mentiras como se fossem verdade, fecha aspas, o que é este entre aspas, ele mente que foi mencionado na coluna do Lauro e abrindo aqui um espaço pra uma justificativa sua sobre o assunto, pra poder abordar melhor essa situação desde o e-mail que foi vazado até a publicação feita no jornal Globo. Marcos, primeiro, eu queria dizer que esse e-mail faz parte de uma lista de e-mails de um grupo fechado e que existe uma conduta de ética, de que não se divulga tudo aquilo que é escrito no âmbito desse grupo, né? Então, preliminarmente, foi uma atitude bastante desonesta de um, certamente de um ex-membro do grupo, que deve com certeza estar numa candidatura de oposição e envasar isso. Segundo, esse e-mail foi divulgado completamente fora de contexto. O que acontece é que, às vezes, críticas são feitas ao presidente e eu necessitei de contextualizar todo o momento que acontecia de discussões, que as pessoas reclamavam de atitudes do presidente, muitas vezes sem razão, e se você olhar no resto do e-mail, eu cito tudo aquilo que as pessoas dizem do presidente e logo depois eu entro em sua defesa, demonstrando tudo o que ele conseguiu fazer, toda a coragem que ele teve de partir pra dentro de situações muito complicadas e, inclusive, digo que todo o grupo deveria ir e apoiar o presidente Peter. Então, isso aí, na verdade, é uma tentativa muito desesperada de criar atrito entre eu e o presidente. Esse último ano e meio foi um ano em que nós nos aproximamos demais e aí você tira todas as conclusões acerca do que as pessoas dizem. O presidente Peter Simms é uma pessoa de caráter irrepreensível, uma pessoa do bem, uma pessoa que teve, assim, uma coragem de defender o interesse do Fluminense incessantemente e o que eu posso te dizer é que se ele confia em mim hoje pra dar seguimento ao projeto do Fluminense, um projeto de engrandecimento, não é um e-mail completamente fora de contexto, vazado por pessoas, assim, de caráter muito duvidoso, que vai abalar essa confiança. A campanha do Fluminense tem sido bastante dura, bastante desonesta, isso entristece, mas a gente tem que continuar nosso caminho, o Fluminense precisa de gente muito séria na presidência que seja capaz de tocar e isso aí, na verdade, não afeta e o conteúdo dele é totalmente descontextualizado. Candidato Pedro Abad, muito obrigado pela sua participação aqui no Arena Transamérica. As perguntas que o candidato não conseguiu, pelo tempo, responder aqui no Arno Arena vão estar no site futirio.net a partir do próximo domingo com todas as outras perguntas também que foram feitas a todos os outros candidatos. Desde já desejo sucesso a você no pleito e que o Fluminense saia fortalecido de todo esse processo democrático. Queria que você fizesse suas considerações finais. Três minutos, candidato. Bruno, eu agradeço muito a chance de estar aqui na Transamérica, como eu te falei, sou um entusiasta do rádio, acho a forma de comunicação linda, maravilhosa, eu adoro. Queria colocar pros torcedores pra curtirem nossas redes sociais. Abade Presidente no Facebook, Abade Presidente no Twitter, tem o nosso site de campanha www.abadepresidente.com.br Queria mandar um abraço também muito especial pra Fluburgo, torcida de Friburgo que teve com a gente no dia 24, um abração pra vocês, foi muito bom o nosso encontro. E se o torcedor quiser, entra através das nossas redes sociais, coloca sua pergunta, sua dúvida, me encontre nos jogos, Fluminense no dia 15, feriadão, 5 horas da tarde, tamo lá no Maracanã pra apoiar contra o Atlético Paranense, encontra a gente lá, vou estar de camisa verde, faça sua pergunta e até o dia 26, conto com o seu apoio pra gente continuar um projeto de um Fluminense forte, estruturado e vencedor. E agora falando sobre futebol, como vai ser o modelo de montagem do elenco do Fluminense a partir de 2017, na parte que é referente ao investimento dos jogadores? A aposta vai ficar por parte dos jogadores que são xeréns, jogadores emergentes ou então jogadores renomados, uma mescla? Qual é a visão sobre o tipo de investimento que deve ser feito para o futebol? Marcos, a gente precisa modelar o futebol de forma totalmente diferente do que é feito hoje. A ideia básica é nós montarmos um comitê de cinco pessoas constituído do presidente, do vice-presidente de futebol, o gerente da base, o gerente executivo do profissional e o técnico na montagem do elenco. É muito importante você integrar a base e o profissional para que você possa aproveitar tudo aquilo que você produz na base de atleta e não precisar buscar no mercado. Assim você economiza dinheiro e consegue investir em jogadores que você não tem ou em jogadores de nome que você precisa para dar sustentação àquela base que está subindo. Então, o mais importante é você ter um equilíbrio entre a produção que você tem na base, os jogadores que você já tem no seu elenco e aqueles que você vai buscar lá fora. Então, o principal de tudo é você tirar da mão de uma única pessoa o poder de decisão. Quando uma pessoa decide tudo sozinha, ela erra muito mais. Então, às vezes você contrata cinco, seis, sete, oito jogadores, um ou dois dá certo porque uma pessoa tirou tudo da sua própria cabeça. Quando você tem mais pessoas decidindo, você erra muito menos e aí você investe o dinheiro melhor. Então, basicamente, o modelo passa por uma decisão em conjunto das contratações, levando em conta uma ferramenta de análise de desempenho durante o ano, que as pessoas normalmente chamam de scout. Então, o scout apoia a decisão tomada por três profissionais e tendo duas pessoas do clube, que não são profissionais, mas que delineiam a estratégia do futebol, para defender o interesse do clube ali perante aqueles profissionais e dando um balizamento se financeiramente é possível fazer ou não é dentro da realidade do Fluminense. Essa é a grande novidade do modelo do futebol. E ainda sobre o futebol, eu queria que você falasse também um pouco sobre o projeto referente à comissão técnica. Hoje nós temos um quadro em que o treinador do Fluminense é o Leverkulp. Haverá virada de temporada com a possibilidade de uma classificação à taça Libertadores da América. Nas duas situações, primeiramente, uma vaga garantida na Libertadores da América. A intenção é manter o Leverkulp ou trazer um novo treinador e, em caso de o Fluminense terminar o campeonato fora da zona da Libertadores, qual é o planejamento quanto à comissão técnica para 2017? Já é uma decisão imediata ou vão aguardar o mercado? O Marcos, acho que independente da classificação da Libertadores ou não, a gente tem que fazer uma análise no final do campeonato para ver se o técnico tem desejo de ficar, qual foi o resultado final do que aconteceu no ano e avaliar se vale a pena continuar ou não. Então, depende muito de uma conversa com o Levi para saber o que que ele pensa, né? Para saber como ele se encaixa e se encaixa bem nesse novo modelo de fazer futebol que a gente vai implementar. Então, dizer fica ou não fica é algo que não tem como ser dito agora. A gente tem que conversar com ele, cada presidente tem a sua forma de conduzir e para eu saber como o Levi encaixa nesse projeto ou se encaixa, eu preciso primeiro conversar com ele. Então, claro que jogar a Libertadores implica em você precisar adequar o elenco para isso. Então, aí sim, isso impacta, você pode precisar de jogadores especificamente para essa competição ou não. De qualquer forma, nós já estamos trabalhando, já temos o mapeamento de todo o elenco, já sabemos a onde a gente precisa atacar e onde a gente precisa segurar e é um trabalho que nós já vimos fazendo já há mais de um mês. Então, a partir do momento que nós assumimos a presidência, a gente vai começar a trabalhar o elenco já para 2017, ainda esse ano. Vamos lá ao segundo assunto aqui. Vamos falar agora sobre estádio, estádio próprio, no caso, sem ser o Maracanã. O Fluminense já demonstrou interesse, até no dia do lançamento da sua candidatura, na construção de um estádio próprio. Se eleito, será feito nesse terreno apresentado, claro, já que você foi um dos entusiastas ao lado do presidente Peter Simpson, mas na questão de modelo de estádio, a gestão do estádio, a administração, o tamanho do estádio, já tem algo específico pronto para o estádio do Fluminense, o estádio que o Fluminense pretende construir, construir? Sim, nós já temos toda a modelagem de como é, como deve ser o estádio do Fluminense. O estádio do Fluminense não tem uma característica que normalmente a gente chama de arena. O local onde fica, onde vai ficar esse estádio, ele já é bastante provido, de casas de show, de hotéis, de facilidades de lazer e entretenimento. Então, o Fluminense não precisa se preocupar com isso, não adianta competir com esses equipamentos que já estão disponíveis. Então, o Fluminense vai fazer um estádio para jogar futebol, para dar retorno técnico, que eu chamo de retorno técnico, que é pressão no adversário, sensação de pertencimento na torcida, acústica totalmente voltada para barulho dentro do campo. É realmente um caldeirão, é fazer aquilo ali um inferno para quem estiver vindo aqui jogar, colocar o torcedor visitante numa posição de pouco destaque, onde ele não vai conseguir apoiar o time dele, onde vai se confundir, vai ficar às vezes até numa situação não muito confortável, enfim. A nossa intenção é fazer com que esse estádio tenha um tamanho menor, reduzido e que ele seja totalmente voltado para a experiência do torcedor, para o torcedor se sentir bem. Então, a lógica dele é esse, o tamanho dele tende a ser menor e os jogos que precisarem de maior apelo a gente pode vir a jogar no Maracanã. Então, a nossa lógica de estádio é essa, baixo custo de construção, baixo custo de manutenção e a operação certamente vai ser feita por uma empresa que saiba operar já com experiência nisso. O Fluminense sabe operar, mas nem sempre vai ser o mais eficiente na operação. Então, a intenção é ter alguém, obviamente, que opere e o Fluminense vai participar dos resultados, enfim, é um modelo de negócio. Mas a lógica macro do estádio é essa, totalmente voltado para retorno dentro do campo, fugindo do conceito de arena. Agora vamos aqui ao nosso terceiro e penúltimo tema, abordando, falando sobre o fornecedor de material esportivo. Isso porque, desde o início do ano, a Valley World vem fornecendo esse material esportivo ao Fluminense, mas recentemente notamos uma situação em que o futebol da base ainda está jogando de adidas, assim como, por exemplo, os esportes olímpicos. Tivemos, no início da semana, o time do vôlei feminino estreando na Superliga, jogando contra o Rexona, mas de adidas. Não conseguiu jogar com a Dry World. Muitas reclamações também de torcedores que não conseguem localizar essas camisas. Como a sua gestão, o seu grupo, enxerga esse contrato com a Dry World e se existe alguma chance de uma rescisão imediata, buscar um novo parceiro ou tentar uma conversa para melhorar o que está ruim? Como enxergam essa situação que está acontecendo? A Dry World foi uma tentativa de fazer, mais uma vez, uma ação pioneira, contratando uma empresa de fornecedor de material esportivo que efetivamente olhasse o Fluminense como o clube mais importante do seu portfólio. Os valores financeiros eram realmente muito relevantes, muito acima daquilo que a gente vinha recebendo e o conselho diretor achou por bem que valia a pena apostar na Dry. A Dry teve diversos problemas de operação, alguns problemas financeiros também na questão da transferência de recursos e hoje eu pelo menos entendo que eu acho extremamente difícil que ela continue. A gente já não consegue imaginar muito a Dry funcionando no ano que vem. Pelo que eu sei, negociações estão em curso com outras fornecedoras de material esportivo já estabelecidas aqui no Brasil, já vestindo outros times, de forma que não venha a ser nenhum tipo de surpresa como foi a Dry. Então, a gente já vem inclusive pensando em, nessa negociação, incluir materiais esportivos próprios para a prática do esporte olímpico. Nós destinamos de 20% a 25% do material que chega para esses esportes e a gente já pensa em fazer a destinação de materiais específicos para natação, para basquete, para vôlei, de forma que o material seja mais adequado para eles. Então, a gente vem tentando outros fornecedores e eu acho que antes do final do ano a gente vai ter uma notícia muito boa aí. Agora, nosso último tema, nem precisa sortear laranjeiras, que é a sede social do Fluminense tem um estádio, um estádio histórico já com um século de história aproximadamente e como será utilizado as laranjeiras, já que o Fluminense tem o objetivo de ter um estádio próprio, tem um centro de treinamentos quase pronto, mas tem lá o campo. Como pretende usar o estádio das laranjeiras e, em cima disso, abordando também a questão do quadro social, a sede social do Fluminense e os olímpicos que estão ali, a quadra de tênis, a piscina, as quadras do poliesportivo? Como fica as laranjeiras no caso da sua gestão ser eleita? O estádio das laranjeiras já tem um valor histórico e esportivo realmente muito grande. Então, qualquer destinação que vai ser dada a laranjeiras tem que pensar nisso. Eu enxergo dentro de um projeto de valorização das divisões de base, que eu acho muito importante que o atleta da base seja cada vez mais identificado com o Fluminense, a gente pretende criar o projeto Academia Laranjeiras, de forma que os jogos das divisões de base sejam no estádio Manuel Schwartz. Então, nós vamos precisar fazer uma adequação para poder voltar a receber jogos e os jogos das divisões de base vão ser feitas ali. Paralelamente a isso, a gente vai integrar o estádio à visita à nossa sala de troféus, ao nosso museu interativo, de forma que o visitante conheça todo o museu, entre no campo pela arquibancada e volte e acabe numa loja, como é na grande maioria dos estádios que a gente vê ao redor do mundo. Então, assim, o meu projeto básico é esse, jogos na base, e a gente pode pensar também em pegar pequenas partes ali do estacionamento dos jogadores, que podem ser usadas para fazer uma loja temática voltada para Pinheiro Machado. E de qualquer maneira, com a saída do futebol para o centro de treinamento da Barra, vai sobrar muito espaço ali relativo à utilização do futebol profissional. Então, a gente precisa readequar todo o clube a esses novos espaços que aparecem. Então, a gente tem a pretensão de fazer um plano diretor para o clube, levando em conta a arquitetura do clube e a engenharia envolvida em ocupar esses espaços, para a gente proporcionar ao sócio e ao praticante do esporte olímpico maior comodidade, maior adequação à prática do esporte ou à convivência ali. Então, a gente pretende ocupar esses espaços depois de fazer uma análise de todas as necessidades do clube e, às vezes, utilizar um espaço ocioso com uma atividade que precisa de mais espaço, ou criar um novo setor dedicado à convivência, voltar com a nossa biblioteca, que a gente hoje não tem, um salão de jogos ou até mesmo um departamento novo que a gente ainda não tenha criado. Então, a gente precisa fazer todo um reestudo das necessidades do clube para adequação a esses novos espaços que vão aparecer agora.